Olá, eu sou o Newton e eu não sei exatamente o que eu quero falar nesse vídeo aqui, mas basicamente tá relacionado ao ex, né? O ex tá passando por esse momento extremamente difícil que a gente não sabe se recupera ou não. Só que acima de tudo eu quero falar sobre o canal, tá? Quero falar sobre o canal acima de qualquer outra coisa aqui, porque é pra isso que eu tô gravando o vídeo, né? Então, galera, vamos lá. O que que eu pensei? O que que eu tô decidindo a curto prazo aqui? Primeiro de tudo eu vou explicar o porquê das minhas decisões. Primeiro, eu acho que eu vou parar com o conteúdo de Ex, pelo menos enquanto o Ex não voltar a respirar. Por quê? Eu não tenho, não existe mais público de Ex Infinity, entendeu? Se fosse, ah, o Ex tá ruim e tudo mais, mas se tivesse gente assistindo minhas lives, tivesse gente assistindo vídeo e tudo mais, ainda que eu não tivesse ganhando nada, né, e tudo mais, que eu não tô, já não tô ganhando nada agora, né? Eu ainda ia ficar feliz de tá fazendo vídeo pras pessoas, pessoas, certo? Só que quando você tá numa plataforma que ela é feita pras pessoas assistirem você, mas as pessoas não estão assistindo você porque o conteúdo que você faz não interessa a elas mais, você meio que se vê obrigado, né, a mudar. Você se vê obrigado a reconhecer que não vai dar certo mais e se você insistir nisso é burrice sua, entendeu? Então, eu realmente tô vendo que não adianta eu tentar continuar com o Ex mais aqui por enquanto, tá? Porque o que faz as pessoas procurarem sobre o Ex Infinity? O fato do Ex estar dando dinheiro, etc, etc. O Ex tá desse jeito agora? Não. Então, não tem como, não tem ninguém procurando vídeo nem live de Ex Infinity, então vai ser muito difícil eu fazer uma live pra mais de 10 pessoas, entendeu? Eu fazer live aí pra 60, 70 pessoas, o nosso recorde foi umas 70 pessoas, se eu não me engano. E depois que o Ex começou a cair, só sumiu todo mundo, entendeu? Então, eu me vejo forçado a fazer, no mínimo, um vídeo sobre algo que eu gosto, certo? E qual que é o problema do Ex? Eu gosto muito de ensinar vocês, tá? Gosto muito de dar consultoria e tudo mais, de ensinar vocês o Ex, as coisas todas, no geral, sabe? Eu não falo só de, ah, só gosto de ensinar a Ex, eu gosto de ensinar tudo pra vocês. E o Ex foi um meio que eu encontrei aí, de fazer conteúdo, ensinar vocês e também de gerar uma rendinha extra, né? Porque as consultorias me ajudavam um pouco, inclusive as consultorias me pagavam mais que o YouTube, se não me engano. Mas, enfim. A visão de agora, o que que tá acontecendo? Preciso, já, ó, o Ex, ele passou a ser uma coisa que era muito, que era legal, que era da hora, pra ser uma coisa que atualmente só te dá estresse e não te dá retorno nenhum, entendeu? É, me dá estresse, não me dá retorno nenhum, é, acaba com o meu psicológico, né? Por assim dizer. E, acima de tudo, não tem ninguém assistindo isso, entendeu? É, são poucas pessoas que ainda acompanham o canal aqui e, sinceramente, não tem ninguém que assiste igual era com o Ex antes, além do Igor e de algumas muito, muito poucas pessoas, sabe? E, então, eu vejo, olho pra isso assim e eu penso, cara, não adianta mais eu me ater ao Ex se nem meu público tá se atendo a mim pelo Ex, entendeu? Então, é, eu tô deixando esse joguinho rodar aí no fundo, por exemplo, pra vocês verem que esse jogo, por exemplo, seria um jogo que eu ficaria muito feliz de fazer vídeo dele e tudo mais. É um jogo que eu jogo aí desde 2015, de uma certa forma, sabe? Só que, infelizmente, eu não sou uma pessoa que tem dinheiro pra ficar comprando pacote e gravar conteúdo sobre isso, entendeu? Mas, é só um exemplo, né? Que eu posso dar aqui pra vocês, pra mostrar que eu gostaria de criar conteúdo sobre algum jogo, sabe? Tipo, qualquer coisa que não seja Ex, alguma coisa. Eu jogo LOL, eu tô jogando LOL, né? Tô jogando o TFT e são coisas que pelo menos me distraem um pouco, são coisas que pelo menos me atraem um pouco, né? E, basicamente, o Ex não faz isso, né? Não tem um dia, eu acho que não existe uma pessoa que acorda e fala, cara, nossa, hoje deu mó vontade de jogar Ex Infinity. E eu acho que esse é o principal fator que fez todo mundo quitar do Ex. Porque, imagina, se o jogo, pelo menos, é divertido, você tem algum motivo, ainda que ele não te dê nenhuma renda, você tem ali algum motivo pra se manter, né? No joguinho. O Ex não tem isso. O Ex é, tipo assim, olha, eu vou te dar o maior estresse da sua vida e, em troca disso, eu vou te dar uma quantia. O problema é que essa quantia tá sendo uma migalha, entendeu? E não tá compensando pra ninguém, eu diria, fazer conteúdo sobre o Ex. Então, eu não sei o que que eu vou fazer, tá? Eu não sei se eu vou parar de fazer vídeo, se eu vou parar de fazer live, eu não sei se eu vou só mudar o conteúdo. É complicado porque eu não queria tá fazendo nada disso, sabe? Mas eu também tô um pouco infeliz, eu tô infeliz, eu tô bem infeliz, assim, com o canal. Tô bem infeliz com o Ex, né? O Ex só me estressa, só me faz querer matar o de rosa, entendeu? E não é legal você querer matar alguém, mas brincadeiras à parte, sabe? Não é uma coisa legal. É, meu time vai perder essa run aqui, mas foda-se. Mas é isso. Então, eu queria dicas aí de vocês, né? Eu queria saber se vocês me acompanhariam se eu estivesse fazendo vídeos sobre coisas tipo LOL, sabe? Tipo assim, às vezes só live, só eu entro e jogo o negócio sem preocupar com muita coisa, sabe? Aí se o Ex volta, eu volto a fazer vídeo de Ex e tudo mais. Eu não vou vender, tá? Meus negócios no Ex. No Ex, quer dizer, eu não vou vender tudo. Até porque eu comprei muita coisa, assim, no Ex. Eu tinha uns 10 Ex ali, né? E, cara, foi o pior negócio que eu fiz na minha vida, assim, porque eu comprei e logo em seguida o preço só começou a despencar, né? Então, eu vou vender alguma coisa. Eu não vou lucrar nada com isso, tá? Eu só vou vender alguma coisa pra não ter tanta coisa parada. Se o jogo morrer, eu vou ter 3 Ex ali que eu perdi. E se o jogo ressuscitar, eu vou ter 3 Ex ali pra voltar a fazer conteúdo e tudo mais. Enfim, vocês, se você que tá assistindo aí me acompanha ou me acompanhava, né? Eu queria que vocês falassem pra mim, sei lá, se vocês me darem algum norte e tal. O meu sonho seria alguém que virasse e falasse assim, cara, eu vou patrocinar os pacotinhos dos jogos que você quer, do jogo que você quer. E aí você vai ter diamante pra ficar jogando o dia inteiro e fazendo conteúdo ensinando a galera, sabe? Só que esse jogo aqui, por exemplo, tem um pouco público comparado ao Ex, né? Então, eu acho que é uma coisa que não vai dar muito certo, assim, mas seria muito bom se eu conseguisse criar conteúdo de qualquer outra coisa que agradasse vocês, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que precisei pensar um pouco, né? Pra esclarecer bem as coisas pra vocês. E, no mais, eu acho que é isso. Comentem qualquer coisa que vocês acharem necessárias aí pra vocês comentarem, tá? Papai amou vocês, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.